Falando sobre saúde, gente, porque um decreto publicado pela Prefeitura de Três Lagoas, um diário oficial do município de ontem, determina o retorno gradual das cirurgias eletivas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A realização de cirurgias eletivas estava suspensa nos hospitais da rede pública estadual e pela rede contratualizada por força de um decreto estadual de 31 de março de 2021 devido à pandemia da Covid-19. Nesse período, as demandas cirúrgicas tiveram um aumento real no município, pois desde a primeira onda da pandemia da Covid-19 em 2020, houve a necessidade de restringir leitos para combater o coronavírus e tal ação comprometeu a realização de operações importantes. Isso resultou em uma longa fila de pacientes aguardando por um procedimento cirúrgico. Com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios no combate à Covid-19, o prefeito de Três Lagoas decidiu publicar um decreto autorizando o retorno das cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas aqui em Três Lagoas serão realizadas no Hospital Auxiliadora, que possui um contrato com o município. E de acordo com o diretor administrativo do hospital, Marco Antônio Caldeirão, as cirurgias terão início gradativamente a partir do dia 1º de julho. A partir do dia 1º de julho, a gente já está retomando algumas cirurgias. Na realidade, a gente tem que se preocupar muito com a questão da infecção. Nós temos que também se preocupar com outro ponto, que não é somente a infecção. A gente tem que se preocupar também com um ponto não menos importante, mas quando eu destino uma área para a UTI e Covid, eu não posso colocar um paciente, mesmo que essa área esteja um pouco ociosa, com 60% de ocupação, eu não posso botar um paciente não Covid ali ou um paciente com sintoma respiratório ali. Então, a gente reduziu esse impacto, reduzimos essa demanda, isso por um decreto estadual, né? Então, esse decreto estadual, ele suspendeu as cirurgias eletivas, preocupado com a garantia dos leitos de UTI e Covid. Então, a gente está agora retomando essas cirurgias a partir de julho. A gente vai fazer duas cirurgias por semana, por enquanto, eletiva, porque as de urgência estão liberadas. Se o paciente tiver, seja qual for a comorbidade que existir, e ele tiver uma urgência, ele vier para o hospital, ele vai ser atendido. Então, não existe esse não atendimento dessas outras patologias, a gente vai atender se vier pela urgência. Agora, o paciente que está em eletivo, que é aquele paciente que pode esperar, que é agendado para fazer a cirurgia, a gente vai começar a partir de 1º de julho, com duas cirurgias semanais. E depois, conforme for se manter controlado essa situação de infecção, aí a gente vai desmobilizando e imobilizando a estrutura para atender de novo essa demanda que está lá, que precisa vir para o hospital. O decreto municipal, no entanto, diz que as cirurgias eletivas serão retomadas desde que observado o limite inicial de oito cirurgias por mês. Ainda segundo o decreto, caberá à Secretaria Municipal de Saúde, após o período previsto no artigo 1º do decreto, garantir a estratégia para as aberturas das cirurgias eletivas por etapas progressivas, além de definir metas de capacidade antes do início da retomada, em percentual correspondente, entre 25% a 50%, sempre priorizando o atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19. Ainda de acordo com o decreto, o número de cirurgias eletivas poderá ser ampliado nos meses subsequentes a julho, conforme definição estratégica da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a adoção de etapas progressivas para a realização de cirurgias eletivas. Caberá ainda ao hospital auxiliadora a adoção de estratégias para flexibilizar a disponibilidade de agenda mediante antecipação de horários, agendamentos aos finais de semana e também no período noturno. Ainda de acordo com o decreto, caberá à Secretaria de Saúde do município, por intermédio da central de regulação, garantir a priorização de especialidades ou de pacientes com dor severa por meio de reavaliações quando couber e estratificação de risco associados à Covid-19. Caberá ainda à Secretaria de Saúde estabelecer a triagem dos pacientes cirúrgicos baseada em sintomas da Covid ou contato com caso positivo nos últimos 14 dias, de modo que nenhum paciente com sintomas de infecção pelo vírus possa ser submetido a intervenções cirúrgicas.